Aí tá, você tá louca pra comprar uma jaquetinha jeans, né gente? Porque tá na moda, todo mundo tá usando mais lindo que a outra nas lojas Eu, normal, uma mulher normal, também quero uma jaquetadinha, gente Quero uma jaquetinha jeans curtinha, bonitinha, diferente Onde eu vou achar isso? Tudo bem, amores? É o seguinte, hoje nós vamos falar de customização Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer É uma coisa que eu tenho vários posts no blog de customização Porque eu acho muito legal você tirar aquela roupa velha, cansada, amassada do armário E deixar ela com aquela cara de nova, tipo, eu acabei de comprar Ninguém nem vai saber que aquela roupa já existia na sua vida Então eu vim falar sobre a jaqueta jeans Que é um caso, assim, muito engraçado que aconteceu comigo essa semana Lá vou eu comprar uma jaqueta jeans Você perdeu um dinheirinho, quero uma jaqueta jeans diferente, descolada Uma jaquetinha fofa, do jeito que tava na minha cabeça, né? Ok, fui pra comprar Gente, tudo na faixa de 150, 200 reais Uma boa, bonita, diferente, que ninguém tem Sabe? Tudo nessa faixa, eu quase enfartei do coração Quando eu vi os preços Porque eu tava muito louco pra uma jaquetinha jeans Eu fiquei muito decepcionada Porque eu fui na fé Achando, fui na fé Achando que eu ia encontrar uma jaqueta até 100 reais E tipo, não achei, gente A mais barata que eu vi Tava 130 reais E a mais cara que eu vi tava 210 reais Jamais Não Pra metade de uma jaqueta Porque eu quentei aquelas curtinhas, né? Cheguei aí em casa Fui lá pro Facebook Estou indo no Facebook e tal Vejo um post de uma amiga minha É... Vendendo uma jaqueta Normal, sem nada De mão lá comprida, normal Aí eu olhei Olhei e continuei Descendo no Facebook Depois eu Dei um estalo, assim, sabe? Me deu um estalo Eu falei assim, não Eu vou pegar essa jaqueta dela Eu vou fazer uma jaqueta nova Eu vou acostumbrar Chamei ela em box Ela me vendeu a jaqueta por 20 reais 20 reais a jaqueta Ela me vendeu Cheguei aí em casa Já comecei a pensar O que eu ia fazer Fui na loja Pra comprar as coisas Que loja que eu comprei? As coisinhas Comprei numa loja Aqui na minha cidade Do lado da Matriz De frente pra Matriz Não em frente à Mona Lisa Ali no centro Não De frente mesmo pra Matriz Ali na pracinha da Matriz Tem uma lojinha ali De coisas de costura Comprei tudo lá Comprei a rendinha Comprei os meios Meias pérolas Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou já já Eu já tinha uma jaqueta jeans Que é essa branca aqui, ó Essa jaquetinha jeans branca Ela é super linda, ó Tem esse negocinho aqui Tem atrás também Só que ela é toda branca E ela é comprida Essa daqui É da Morena Rosa Ó Essa daqui é da Morena Rosa E ela é comprida Ela não é curtinha, sabe? Mas ela é linda Só que ela é toda branca E eu não quero mais Não queria outra jaqueta branca Eu queria uma jaquetinha diferente Fui na loja Comprei as coisas Tava com a jaqueta em casa Já olhando pra ela De noite, noite e dia Pra saber o que eu ia fazer Naquela jaqueta E olha como ela ficou Gente, que gracinha Que ela ficou A minha jaquetinha jeans Era realmente do jeito Que eu queria Por que eu tô mostrando Ela pronta? Porque vai no blog, mulher Vai lá no blog Vou deixar o link aqui embaixo Tá todo passo a passo No blog Tudo como é que eu fiz Onde, como é que eu fiz Onde eu cortei O que eu fiz na mão O que eu fiz com cola Vai lá no blog O link tá aqui embaixo Eu só tô falando pra vocês Um pouquinho sobre a jaqueta Mas eu tô mostrando O passo a passo dela Tudo lá no blog Então não deixa de passar no blog Você não vai adiantar nada Você assistir esse vídeo Então assim Vamos lá no blog Tá tudo lá bonitinho Tudo passo a passo Fiz com o maior carinho Pra vocês O passo a passo De como eu fiz Essa lindeza de jaqueta Gente Que por ela ser assim Toda com renda Eu acho que ia pagar Ela muito mais caro Do que eu achei nas lojas E eu ainda fiz Esse lacinho aqui atrás Porque ela é 42 Deixa eu ver se tá aqui O número dela É tamanho M Então ela é um 40 42 Então ela ficou mesmo Um pouco o like em mim E aí eu fiz esse daqui atrás Pra poder ajustar E ficou muito perfeito Vou colocar ela pra você ver Espera aí E ela ficou assim ó Desse jeitinho Muito fofo A parte de trás Ficou super justinho Super lindinha ó Mas que eu tinha Que eu tô com uma blusinha cropped Então ela tá mais curta Mas ela ficou super ajustado Super fofo Super diferente Essas pérolazinhas São metade de pérola Que eu fui colando Lá no blog Tá tudo no blog Gente Vai lá no blog Como é que eu fiz E eu gostei muito Dessa minha customização Gente Acho que de todas Que eu já fiz Foi a que eu mais gostei Porque eu tava muito De arrumar câmera Porque eu tava muito afim De uma jaqueta E meu Foi 20 reais Essa jaqueta 20 reais 20 20 20 Transformei Tá novo Ninguém nem sabe O que foi eu que fiz Tá sabendo agora Porque eu tô contando aqui Uma mega dica pra você Não desfaça Das coisas velhas Que você tem Não desfaça Ou melhor Quer inovar? Tá tudo muito caro Não tenha vergonha De ir em brechó Não tenha vergonha De ir em brechó Lá na Paulista Na Avenida Paulista Porque eu moro em São Paulo Na Avenida Paulista Eu tenho uns brechós Muito top Mas assim Muito top mesmo E tipo Uma jaqueta normal Assim com manga 30 reais 20 reais De marca De marca Nova Praticamente nova E você pode customizar Fazer com a sua cara Com o seu jeitinho Igual eu fiz aqui E eu amei muito Mas passa lá no blog Pra você ver O passo a passo Dessa lindeza Como é que eu fiz Tudo bonitinho Dá tudo lá Explicadinho Pra vocês Na verdade eu vim Explicar aqui E mandei as fotos lá Mas lá também Tem algumas coisas Esse daqui Eu fiz tudo na mão Gente Eu fui costurando Tudo na mão Pra ficar mais Espero muito Que vocês tenham gostado Da minha jaquetinha Linda Que eu fiz com tanto amor Isso daqui já veio Tá? Esse Essa surradinha aqui Já tava assim Já não fui eu que fiz não Eu só desfiei Ainda tá faltando Desfiar mais aqui É difícil desfiar né Eu vou desfiar mais Aqui as manguinhas E também a barrinha E é isso Agora corre lá pro blog Pra você ver como é que foi Então um beijo E até o próximo vídeo A doida Tava editando o vídeo E todo o tempo Eu falei jaqueta jeans Não é jaqueta jeans Gente Colete Colete jeans Ô retardada Colete jeans Tá bom? O vídeo inteiro Eu falei jaqueta 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 Sim Ela era uma jaqueta Mas virou um colete Um colete 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 E o batom que eu tô usando É esse da Queen Tá bom? Eu não sei o número Se é o 15 Acho que é o 15 Da Queen Super lindo É feito o mate Da Queen Tá bom? Beijo Tchau Tchau